Ao, 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 ao DJ Scooby, caralho! Essa aqui, o My Green Face, vai pra todas as novinhas! Senta-nimi, xereco! Kika-kika-kika-nimi, xerequinha! Essa aqui, o My Green Face, vai pra todas as novinhas! Senta-nimi, xereco! Kika-kika-nimi, xerequinha! Senta-nimi, xereco! Kika-kika-kika-nimi, xerequinha! Senta-nimi, xereco! Kika-kika-kika-nimi, xerequinha! Cenas sensuais, coisas provocantes! Papo de solo, vindo com a fofa, tô distante! Desenvolve, sensualiza, o detalhe só pra ver! Faz o que tu sabe até o dia amanhecer! O ZW tá cantando, faz mulher, tá gostosão! O Jucuro tá comendo e ela faz a posição! Flleque-sona xereca, garota, na piroca, do teu baridão! Flleque-sona xereca, garota, na piroca, do teu baridão! Caca-nimi, fica no aviança boda... Tá gostoso no paratão! Flleque-sona xereca, garota, na piroca, do teu baridão! Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Tem que esperar essa garota na pirata do seu varejo É o DJ Scooby, caralho! Vai, 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 vai Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vindo com a fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, o detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O ZW tá cantando, faz mulher, tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flee que estou na xereca, garota, na pira, quando tem o baridão Flee que estou na xereca, garota, na pira, quando tem o baridão Naquele pico, na via, sapato, tá gostoso no Paraná Flee que estou na xereca, garota, na pira, quando tem o baridão Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Ai, ai, xerequinha, ai, ai, é que tá bom Flee que estou na xereca, garota, na pira, quando tem o baridão